Bom, pra mim, o estilo pin-up, além da moda, é a mulher que consegue ser vela, independente e mulher bonita é mulher que luta. Então, juntando a moda com a pin-up, com a lição que ela viu nas mulheres dos anos 40 e 50, elas tiravam fotos e mandavam pros soldados, pros seus maridos, pra que eles tivessem uma vontade de voltar, né? Então, elas juntaram a beleza com esses soldados e a força da mulher. E elas ficaram cuidando dos negócios dos maridos, né? As padarias, as oficinas. Então, além, pra mim, pin-up é isso. Pin-up é a mulher que luta, que corre atrás dos seus sonhos, que é independente e sim, sempre bela. É isso. E aí E aí E aí E aí E aí